E o chanceler da Alemanha, como a gente estava repercutindo, acabou de chegar em Tel Aviv para essa viagem oficial, né? Ele é o primeiro chefe de governo da União Europeia a visitar Israel desde a invasão do Hamas no último dia 7. Quem vai trazer detalhes dessa história é o correspondente Luca Bassani. Ô Luca, como é que está a repercussão da chegada dos shows? Bom dia a você, Paulo, a todos que acompanham o Morning Show. A repercussão é bastante grande por se tratar do chefe de governo alemão. Não podemos esquecer que a Alemanha foi o palco de grande parte do extremismo dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, durante os anos que marcaram o Holocausto. E ele tem reafirmado a posição de amizade e de apoio ao povo de Israel, ao Estado de Israel. E espera não só poder mostrar essa solidariedade ao primeiro Benjamin Netanyahu, mas depois segue ao Egito para se encontrar com o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi e tentar costurar o acordo de abertura dos corredores humanitários para a população da faixa de Gaza. Essa é a primeira visita de um chefe de governo, de um chefe ocidental a Israel desde que tudo começou. Lembrando que o presidente Joe Biden também é esperado lá durante os próximos dias, né? Essa operação que tende a ser de alto risco por se tratar de uma zona de conflito. Mas a gente vê que Schultz tem tentado fazer todo esse preâmbulo diplomático, já que recebeu aqui na Alemanha no dia de ontem o rei da Jordânia, rei Abdullah II, que foi bastante enfático em dizer que a Jordânia e o Egito não vão receber nenhum refugiado palestino nesse momento e eles não vão aceitar o deslocamento do povo de Gaza para fora da sua terra que eles acreditam que pertence ao povo palestino. São uma série de problemas que nós vemos que acometem o povo de Gaza nesse momento com a falta de alimentos, de energia, de água, ao mesmo tempo em que não há nenhum tipo de convergência dentro das Nações Unidas para o estabelecimento desse corredor humanitário. O próprio presidente do Egito não quer abrir a fronteira, sendo também muito enfático na sua recusa aos refugiados. Visita de Schultz tenta endereçar tudo isso, além de reafirmar a posição histórica da Alemanha após a redemocratização, após a Segunda Guerra Mundial, de estar próximo ao povo de Israel. Muito bem, Luca. Obrigado, viu, querido, pelas suas informações. O Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha, atualizando um pouco dessa chegada do chanceler Olaf Scholz em Tel Aviv na manhã desta terça-feira, já à tarde, lá, como vocês estão vendo, com imagens ao vivo de pontos diferentes da faixa de Gaza nesse pôr do sol aí. São 5 horas e 52 minutos agora lá. E como eu relatei para vocês antes da entrada do Luca, a gente teve vários bombardeios nesta terça-feira e, ao que tudo indica, amanhã será igual, certo? Perspectivas, coronel, dos próximos dias aí, o dia amanhã vai ser muito agitado com a chegada do Biden, né? Acho que, para hoje, o mais importante é essa votação aí da proposta brasileira do Conselho de Segurança da ONU e as suas decorrências. Será que passa? Difícil saber, Paulo. Difícil saber. Eu acho o seguinte, se contemplou aí vontades das duas partes, né? Agora, é muito difícil um consenso, né? Muito difícil um consenso. Mas, se aprovado, a gente pode ter uma modificação no cenário. O que você acha, PP? Eu acho que vai ser aprovado. Concordo com o comandante que é difícil você precisar se vai ser aprovado ou não. Mas eu tendo a achar que vai ser aprovado, né? Eu sinto que todos os países, tirando a Rússia, né? Que é uma incógnita, estão tendendo a aprovar e votar a favor da resolução feita pelo Brasil, não é? E é bom lembrar que foi suspensa a reunião do Conselho de Segurança da ONU ontem, né? Para ser retomada hoje às sete da noite, exatamente para as partes poderem negociar e poderem tentar chegar a um acordo. Então, eu tendo a achar que esse tempo de 24 horas, para os países chegarem a um acordo, inclusive a Rússia deixou claro que queria que o Brasil colocasse na resolução dela, também condenando os ataques de Israel aos civis da Palestina na faixa de Gaza, né? Então, eu creio que o Brasil vai chegar no meio termo, junto com outros países do mundo, né? Então, eu tendo a achar que vai ser aprovado, sim. O que você acha, Manu? Eu estou pessimista. Eu acho que a Rússia, ao forçar a barra ontem para que houvesse a votação da sua resolução, que já se sabia previamente que não teria apoio da comunidade internacional, e mesmo assim, a Rússia forçou a barra para colocar em votação no Conselho, na minha visão, é um indicativo de que a Rússia pode vetar o acordo hoje. Então, há uma má vontade... Não, mas teve um teatro ali também, né, Manu? Teve um teatro da Rússia, realmente a nota dela e a resolução que ela encaminhou no Conselho de Segurança foi completamente equivocada, completamente absurda, né? Claramente sabia que aquilo não tinha nenhuma chance de ser votado. Então, forçar a barra para votar é um modo também de preparar o terreno para vetar uma outra resolução, porque aí vai ser o argumento. Vocês, no caso Estados Unidos e Reino Unido, vetaram a minha resolução, então eu vetaria aqui. Mas tem uma questão que eu acho interessante, que a gente não pode esquecer, é que nessa resolução tem a primeira vez os países se articulando para montar o corredor humanitário, né? Que é muito importante. Ou seja, se a Rússia vetar, vai estar nas costas da Rússia a morte de vários civis. Como está na Ucrânia, e a Rússia não está nem aí. É, mas a Rússia na Ucrânia, a Rússia é protagonista da guerra da Ucrânia, né? Nesse caso específico, a Rússia... A Miriam também, gente. Vamos ouvir a Miriam também. É, eu acho que tem alguns pontos aí que vão ter que... O que pode bloquear esse acordo todo é declarar que o Hamas é um grupo terrorista. Isso, os Estados Unidos não vão aceitar outra coisa, Israel não vão aceitar outra coisa. E a outra é não colocar Israel no mesmo nível que o Hamas, que vários desses textos estão colocando. Que a morte de civis pela parte de Israel acaba sendo no mesmo nível do assassinato que o Hamas faz com suas vítimas. Então, isso é uma questão, assim, existem casualidades de guerra, não se discute, mas existe um país que evita ao máximo atingir civis que por uma tragédia acaba atingindo, é lamentável. E existe um grupo terrorista que está atrás de atingir o maior nível de civis possível. E a Rússia deseja igualar os dois lados. E não dá, e o Brasil muitas vezes também se coloca às vezes assim. Então nós temos que cuidar às vezes com o que está escrito, porque é uma coisa que vai parar os Estados Unidos, por exemplo.